Olá irmãos e irmãs, hoje faremos as leituras dos Salmos 19 e 20. E que nessas orações de sabedorias, seus corações se engrandeçam, de amor e paz. Amém. As pessoas também perguntam. Qual e o significado dos Salmos 19? Vejam. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ou o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. As pessoas também perguntam. O que representa os Salmos 20? Vejam. O Salmo se trata da voz do povo, em multidão, que ora em nome do rei de Israel quando ele está pronto para ir para a batalha. Nesse sentido, talvez seja por esse motivo, que para muitos cristãos, esse capítulo seja tratado como uma priorização da oração nos momentos difíceis. E assim, seguimos as leituras dos Salmos 19. Salmos 19 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. 4. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. 5. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. 7. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices. 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ou o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. 9. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. 12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha-me e Redentor meu. E assim fechamos a leituras dos Salmos 19. 15. Seguimos a leituras dos Salmos 20. Salmos 20. 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. 2. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Selá. 4. Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições. 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. 8. Uns encurvam-nos e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. 9. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o rei quando clamarmos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 19 e 20. Obrigado a todos, fiquem com Deus, nosso Senhor. E até os próximos vídeos.